E aí galera, beleza? Galera, hoje eu trago pra vocês um aplicativo que pode melhorar o desempenho aí do seu TV Box ou do seu celular ou até se no seu caso você querer economizar a bateria do seu celular, ok? O aplicativo é esse aqui, ó. O link vai estar na descrição. Eu vou instalar e vou ensinar como é que configura, ok? É um videozinho rapidinho. Só vou mostrar como é que configura e pronto, galera. Não esqueça aí de deixar o like, ok? E se não for inscrito no canal, se inscreva. E no final desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar ali as janelas pra outros vídeos que podem ser interessantes pra você também, ok? Bom, aqui estou no aplicativo. Aqui em cima, galera, ó. Em governo. Vai aparecer isso aqui, ó. Ok? Eu tô gravando aqui com o celular na tela porque... É um videozinho simples, eu não quis usar a captura de vídeo. Então, aqui, ó. Se você quer economizar a bateria do seu celular, deixa aqui como está em interativo, né? Interativo é interativo. E essa listrinha aqui, ó. Tá vendo? Eu posso puxar, ó. Agora veja aqui, ó. Esse rosa é performance e esse azul aqui é a vida da sua bateria, ok? Ó. Se você quer que dure sua bateria muito tempo, você arrasta pro lado esquerdo, ó. Abaixa o rosa e aumenta a sua bateria em 100% aqui. Não quer dizer que a sua bateria vai durar mais 100%, ok? O objetivo é que economize mais bateria. Se você quer desempenho pra jogo, você puxa pro outro lado, ó. Puxa pro outro lado e vai aumentar o desempenho, ok? Agora, se você quer mesmo desempenho de verdade, esqueça esse modo e vem aqui, ó. Tá em interativo, clique. E clique em performance. Nesse modo performance, galera, ele vai ficar aqui meio a meio, só que o processador vai trabalhar mais, ok? E aqui você não pode mexer, ó. Você não mexe pra nenhum canto nem outro, entendeu? Eu não sei por que esse botão aqui, booster. Eu cliquei e não só faz isso. Não sei bem pra que serve. Agora, galera, vamos aqui. Aqui em cima tem esses três pontinhos, ó. Eu vou clicar, depois que você escolher o seu governo lá, como é que você quer, ok? Clique lá nos três pontinhos. E nesse menu, você vem aqui, ó. Marque essa opção aqui, ó. Aí quando você desligar o seu aparelho, TV Box, seu celular, TV Box, celular ou tablet. Aí ele já vai ativar, ok? Ele vai ativar automaticamente a sua configuração. Então é isso aí, galera. Link na descrição. Deixa um like. Compartilha aí com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu! Vocês comentem aí o que achou do aplicativo. Se realmente deu resultado pra vocês, ok? Eu fiz teste aqui no TV Box e aumentou o desempenho. Beleza? Então até mais. Clique numa dessas janelinhas aí que for do seu interesse. Clique numa dessas janelinhas aí que for do seu interesse.